A CIDADE NO BRASIL Tá bom. A boa notícia é que... Eu sei que essa tontura não é sintoma típico de raiva, mas... Se começar a ter alucinações ou os fasmos musculares ou se sentir agressivo como se quisesse me socar, é melhor você me falar, tá bom? Oi. Eu quero te socar. Esse é o meu pai. O nome dele é Hopper. Ele fazia os melhores waffles e gostava de ver Miami Barça nas cestas. Esse é o Sr. Fible. Erika, por favor, só vá embora. É o seguinte. Ou vocês me contam o que tá acontecendo, ou eu conto pro Dustin o que eu achei debaixo da sua cama. O que é debaixo da sua cama? Nada. Era nojento? Uhum. Nota de 1 a 10. Nota 100. E agora, o que que você vê? É... Uma vaca? Acertou. Porque eu achei que você deixou super claro que não tá interessado em nada que eu tenho pra falar. Isso não é verdade. Você me ligou acho que duas vezes. Já passou um ano, Mike. Enquanto isso, a ONG ganhou um livro de cartas suas. Porque ele é minha namorada, Will. E a gente? Isso não é ideia não, Will. Isso não é ideia não, Will. Isso não é ideia não, Will. E o que é que vocês estavam fazendo no lago? Então... A gente... A gente tava passeando. Passeando? Às 9 da noite. No lago! A gente queria nadar. Na data noturna. E aí, o que achou? Foi gostosinho? Tá gravando? Eu acho que não. Eu acho que eu... Tomei no burro. Quer um babador aí, Harrington? Cala a boca. A gente vai agora? Cala a boca e entra no carro. Limpa os pés. Do lado de fora. Dentro não. Essas manchas aí são... Sei lá do que elas são. Não dá nem pra sentir a bunda. Não tô sentindo a minha bunda. Vocês tão sentindo a bunda? Eu tô sentindo a minha bunda. Por que você olhou pra mim quando falou isso? E aí, boys? Foi só um teste, boys. Só um teste. Gostaria de falar que esse vídeo é patrocinado pela Elo Empire. A Elo Empire é uma loja nerd, onde você pode encontrar diversas coisas relacionadas a universo geek. Como moletom, action figure, foco pop, quadros, calçados, mousepad e por aí vai, mano. E sabe qual é o melhor? A loja inteira. Tô com uma promoção imperdível, rapaziada. Tete grátis em todos os produtos da loja e com até 40% de desconto, mano. Mas é por tempo limitado, rapaziada. Então corre lá, porque o tempo tá acabando. Então é isso, família. Vamos voltar pro vídeo. Elo Empire, uma loja nerd que foi feita especialmente pra você. Eu não sou especialista em paternidade, né? Seus filhos, desse jeito eles vão ficar jogando Nintendo, comendo muita besteira, fumando ganja, virando cerveja, tendo experiências sexuais. Qual é o pior que pode acontecer? Impressionante. E essa é uma recomendação do professor Brantley? Ah, eu conheço o Larry. Muito bem, na verdade. É o que dizem. Os que não conseguem fazer, ensinam. Mas eu não entendi nada. Pode voltar pra dentro. Vai brincar com o Dr. O Dr. Podemos fazer do jeito fácil e você contar onde ela está. Ou podemos fazer isso do jeito difícil. Vocês são sempre bem-vindos aqui? Claro. Vocês são minha família. Posso? Ah, mas é claro que pode. É, por que não? Pode levar tudo que é nosso. Ok. Não, não, não. É assim. Eu espero que não se importem se eu contar. Vocês dois parecem pessoas boas, pessoas muito confiáveis, mas meu irmão também. Antes de roubar minha esposa. Eu pensei que você não soubesse o que eu andava. Eu não faço ideia. Ele deve estar morto nessa hora. Peguem eles. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não! 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 E qual é o nosso plano? Nosso plano? É. Quando você e o Jonathan investigavam pro Hawkins Post, vocês se separavam. Pra começar... Você não é o Jonathan? Claro que não! Eu tô aqui, presente! Faz... Gostinho... É... meio gostoso... Oh galera, eu tava assim que bo... E o cara vai lá e comenta, pega no meu saco. Eu fico 20 horas editando por dia, cara. Você sabe que é uma sofridão, mano. De onde você fala, Wesley? Oi. Wesley, abaixa um pouquinho o volume... Oh meu Deus, peraí. Abaixa um pouquinho o volume da sua TV e me escuta pelo telefone, por favor, Wesley. Deixa a TV no mundo. Opa! Não, oito não!